Estamos de volta aqui com o nosso Feraligate e olha só o que a gente encontrou aqui, um cardume de peixe, vou tentar atacar aqui para ver se eu pego uns, meu Deus, caramba, passamos direto ali, boa, nosso companheiro deu umas mordidas ali, deixa eu me afastar um pouquinho aqui que eu não quero tomar uma mordida não, isso, boa, deixa eu tentar aqui também, Aê, mordi, nossa, não consegui pegar nenhum, tá aí o nosso companheiro aqui na luta dos cardume, vou chegar um pouco mais perto, ó, não deu um ataque ali, será que ele conseguiu? Eu acho que não, hein, caramba, esse cardume é muito ágil, caramba, tô até comendo, tomar uma mordida aqui, cuidado companheiro, vai me transformar em lanche? Aê, ó, aê, batamos o peixinho, olha só que delícia, agora a gente pode se alimentar aí, vou sair um pouco aqui da água para a gente comer o nosso lanchinho, a gente conseguiu aí, olha só, pegamos ali direto do cardume, pronto, cheguei aqui, deixa eu até correr um pouquinho, Aê, olha só, agora a gente consegue se alimentar aí, encher um pouco mais da nossa fome, pronto, não encheu muita coisa, né, mas tá bom, vamos lá caçar mais, deixa eu afundar aqui com tudo, aê, afundamos de novo, pronto, olha, quantos ainda tem ali? Deixa eu tentar chegar um pouquinho perto aqui, opa, opa, calma aí, companheiro, mordi, nossa, caramba, isso, nossa, nossa, quase, falta pouco, meu Deus, agora, peguei, nossa, meu Deus, ah, agora vocês vão virar meu lanche, opa, ó, pegou um peixão aqui o nosso companheiro, Nossa, ah, vou atrás, hein, vou seguir, opa, opa, será que ele vai comer tudo? Peixão daquele tamanho aí, divide comigo aí, amigo, eu vou tentar tirar um pedacinho, hein, ó, pegamos, muito obrigado, amigo, vamos nadando aqui com tudo, ó, vou subir aqui, caramba, foi um presenteado com o nosso amigo ali, deu um peixão para a gente, o que é isso? O peixe voou, meu, que isso? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, deixa eu tentar pegar ele de novo, ó, vamos tentar carregar, nossa, eu não estou conseguindo carregar mais o peixe, aê, conseguimos, pronto, deixa eu subir aqui mais um pouquinho, vamos tentar subir aqui nessa área, conseguimos, nossa, já estava começando a ficar preocupado, Agora eu solto o peixe aqui e te alimento, olha só que delícia, meu Deus, o peixe voou aqui quando a gente deu uma mordida, mais umas, pronto, aê, caramba, meu Deus, eu já estava achando que a gente não ia conseguir encontrar um peixe aí, para a gente estar enchendo a nossa fome, deixa eu morder mais uma aqui, Quero deixar minha fome 100% cheia, pronto, mais um pouquinho, o nosso Ferrari Gate ficar cada vez maior aí, olha só, pronto, ainda vai sobrar um pouquinho aí para a gente passear, né? A gente vai poder levar aí, vamos ver se a gente encontra um local para a gente estar vivendo tranquilo, pronto, mais algumas mordidinhas, Nossa, o peixe acabou aqui, meu, meu Deus, não sobrou foi a nada aqui, meu, que isso? Opa, isso é carno, parece que é aqui para cima, hein? O visto está grunindo aqui, acho que é para essa região aqui, hein? A gente tem que ficar atento, ó, escutei um grunindo aqui, parece que foi de um dos nossos companheiros ali, hein? Acho que estão caçando cardume ali, opa, opa, Eu ainda estou escutando o carno grunindo por aqui, mas eu não consegui captar a direção dele, eu acho que ele está ali para o lado dos arbustos, ó, de novo, ali, nossa, dois carnotauros! Ih, eu acho que eles vão tentar atacar a gente, hein? Caramba, olha quantos deno aqui, meu, olha o tamanho desse deno aqui, o bicho é gigante, que isso? Olha só, escarnotauro rodeando aqui, tentando caçar, olha o nosso companheiro já ameaçando aqui, vou ameaçar com tudo também, dá uma mordida aqui, opa, opa, eu nem posso tentar lutar, né? Eu ainda sou pequenino, estou crescendo ainda, só posso ficar aqui olhando, porque se eu for ali, provavelmente o escarnotauro me finaliza fácil, ainda mais que eu não tenho tanta força. Ô, que isso? Queria intimidar a gente aqui, quase que ele pegou, caramba, o confronto ali está bonito, tentaram dar um ataque ali no deno, está no beral ali, que isso? Deixa eu olhar para todas as direções aqui, deixa eu ficar atento, enquanto os escarnotauro rodeiam aqui a nossa região, o nosso território, a nossa sociedade dos denos. Opa, opa, estão abusando aqui eles. Estão achando que vai ser fácil assim, de fazer uma emboscada para os nossos denos aqui. Olha o nosso aqui, meu Deus, ah, socorro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caramba, o bicho invadiu aqui, meu, o que é isso? Opa, opa, isso, boa, companheiros, vamos atacar ele na água aqui, pronto, faltou pouco para atacar ele ali, nossa, quase que eu fui pego, hein? Caramba, mas que audácia desse escarnotauro tentar atacar a gente aqui dentro do nosso território, caramba, acho que eles ficaram bastante feridos, hein? Quase que a gente vira lanche, opa, o carro não está insistindo ali, eu acho, hein? Ah, não, acho que foi embora, ele só veio dar uma olhada mesmo, que isso? Poxa, fiquei preocupado agora, hein? Sumiram, acho que foram embora, hein? Isso aí, carnotauros, bem feito, tomaram bastante mordidas aí. Alguns momentos depois... Olha só, os carnotauros voltou, e estão atacando o nosso companheiro ali. Opa, chegou reforço ali, isso, boa, nossa, botaram ele para correr, haha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, chegou outro, caramba, agora são três carnotauros aqui, meu, que isso? Nossa, essa região aqui está um pouquinho perigosa, né? Ainda mais para a gente que não está foaduto ainda, é meio complicado, né? Um carnotauro consegue finalizar a gente pequenina assim fácil. Então a gente depende um pouco aí dos grandões aqui para estar defendendo a gente, ó. A briga está rolando ali ainda, hein? Estão indo atrás, estão indo buscar em terra, hein? Saíram da água os danos ali. Os bichos ficam nervosos. Ó, meu Deus, caramba! O carro deu um voo ali. Que isso, estão revezando. Ó, acho que nossos companheiros aqui estão indo lá, ó. Ele já foi. Nossa, caramba! Os bichos passaram no modo turbo correndo aqui por cima. Caramba, enquanto isso a gente descansa aqui um pouquinho. Mas aí eu tenho que ficar esperto, né? Eu não posso dar bobeira. Eles estão atacando até aqui onde a gente está parado descansando. Foram lá para o outro lado correndo. Não sei se vão voltar. Mas, enquanto isso, a gente fica atento aqui com o nosso Peraligato. E daqui a pouco vai ficar feroz também. Olha só, encontramos o cardumezinho aqui. É hora de caçar. Deixa eu tomar cuidado aqui para o outro companheiro não acertar a gente. Calma, amigo, calma. Eu não quero virar um lanche. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Opa, agora eu pego. Toma. Nossa, eu não consegui. Que isso? Está complicado, hein? Ainda mais que esse cardume aqui é muito rápido. Nossa, o bicho do muco é esse bordema aqui, meu. Que isso? Aí. Nossa. Aí. Peguei. Não. Eu não consegui, meu. Que isso? Deixa eu tomar cuidado aqui para não acertar o nosso companheiro. Aí. Nossa. Caramba, esse cardumezinho aqui é trabalhoso, hein? Ó. Complicado. Será que o nosso companheiro ali conseguiu? Eu acho que ele pegou um. Eu acho que ele pegou e é todos. Eu não estou vendo mais nenhum aqui, meu. Que isso, meu. Caramba. Cara guloso, meu. Pegou todos os peixes na tacada só aqui. Que isso? Vou voltar aqui para o nosso cantinho aqui para a gente descansar um pouquinho. A gente teve um dia um pouco agitado aí com o nosso Ferrari Gator. Mas a gente conseguiu estar sobrevivendo aí. Estamos um pouquinho maior aí. Breve, breve. A gente vai estar chegando à nossa fase adulta, né? Mais um episódio aí da nossa grande jornada de sobrevivência. Mas, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo aí com o nosso Denosão, o nosso Ferrari Gator. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente aí, deixe-se lá e compartilhe. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma